A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCM. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo. Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Marte Supermercados e Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCM. Juntos a gente faz a diferença. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCM. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupão. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais para Construção. Postos BRMQ em Paraty. Sete Farma. Constrolus Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Brasil Medicard. Varejão das Baterias. E CRCVET. Explosão de Prêmios. Sorteio final dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCM Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCM Notícias. RCM Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCM Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio. O RCM Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra 884 notificações de dengue e nove casos confirmados de leishmaniose. Castra Móvel começará a castrar felinos fêmeas a partir de segunda-feira. Famílias que ocuparam área da prefeitura no bairro São João permanecem morando em barracos no local. E o deputado estadual Amarildo Cruz será o entrevistado do dia e vai falar sobre a questão da moradia popular, entre outros assuntos. Carne de frango e porco estão mais em conta do que a carne bovina em Três Lagoas. E inicia as obras de macro-drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações sobre educação. Já pensou em estudar um segundo idioma? Oportunidades e de graça, viu? Já, já. Combinado, Tati. Vamos com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana Cristina. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Nossa equipe veio conferir de perto uma reclamação de uma moradora que participou do seu programa sobre o Mato Alto e a falta de iluminação em uma das ruas aqui de Três Lagoas. É já, já. Tá certo, Rodrigo. Vamos com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Olá, Ana. Muito bom dia. Eu conversei com o Guilherme Marque, o cowboy que já foi campeão mundial de rodeio. E hoje vive aqui em Três Lagoas. Então, daqui a pouco tem uma conversa bastante prazerosa aqui no RCN Notícias. Tá certo, Isael. Seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e queda de temperatura. Podem ocorrer chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas regiões. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 18 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23 graus. E Beto Silva, como está a umidade relativa do ar e a temperatura neste exato momento? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia. Bom dia para quem está acompanhando aí pela TV e também pelo nosso canal aqui de comunicação da Cultura FM em 106.5. Olha, como você já pode ver pela imagem, Ana, céu está aberto. Agora pela manhã, tinha uma neblina cobrindo parte de Três Lagoas e para quem gosta do frio, está um tempo maravilhoso. É, está gostoso. A temperatura estava gelada. É, hoje fez 13 graus a mínima. 13 graus. 13. Eu adoro. Ah, está gostoso. Está gostoso. Mas fez friozinhos, está madrugada, hein? Sim, sim. A temperatura agora está marcando 15 graus, a umidade relativa do ar está em 80%, Ana. Olha, está maravilha, hein? Acho que o tempo se eleve um pouquinho, assim como aconteceu ontem, mas no final do dia a temperatura cai e nós devemos ter frio ainda nesta sexta-feira. Para quem gosta, está maravilhoso. Exatamente. Nós vamos ao vivo, inclusive, com ele, o Rodrigo Lucas, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Rodrigo Lucas, você que está aí nas ruas da cidade, Beto, falou 15 graus neste momento. Está um pouquinho gelada esta manhã aqui em Três Lagoas. Será que vai ser assim o final de semana? Ou será que o calor chega novamente ou ainda não? Bom dia para você. Bom dia a você, Ana, e a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, viu, Ana? O calor está um pouquinho longe de chegar nesse fim de semana, viu? Porque promete temperaturas baixas, porém o sol deve aparecer sim. Nesse momento nós temos um céu azulzinho aqui em Três Lagoas, o sol brilhando. Começamos aqui o link com um nevoeiro, viu, Ana? Um nevoeirozinho básico durante a manhã. Agora o sol já saiu, né? Está mais tranquilo, mas confesso para você que a temperatura aí está na casa aí da mínima dos 15, como disse o Beto. Mais um dia com baixas temperaturas em Três Lagoas. Hoje, segundo o site do Climatempo, o dia será com algumas nuvens. Nesse momento nós temos o céu limpinho, azulzinho de brigadeiro, como diria o nosso grande companheiro Totó. E não há previsão de chuva para hoje, para Três Lagoas. Mínima de 15 e máxima de 28 graus. No fim de semana, no sábado, o tempo continua assim. O tempo continua firme, porém com baixas temperaturas durante a manhã. E as temperaturas vão se elevando graduavelmente durante a parte da tarde. Nós teremos um sábado aí com mínima de 15 durante a manhã. E durante a parte da tarde a máxima pode chegar até 29 graus. No domingão nós teremos aí a mínima de 15 e a máxima chega um pouquinho a mais. A máxima chega a 30 graus aqui em Três Lagoas. É como o Beto disse, para quem gosta do frio, para quem está acostumado com frio, é bom. Agora para aquelas pessoas, principalmente os três lagoenses, que não estão acostumados com frio assim, devem sofrer um pouquinho mais. Eu sou paranaense, tirei a minha blusa do guarda-roupa, mas mesmo assim estou sofrendo um pouquinho para acordar nas manhãs para vir fazer o link. Viu, Ana? Volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo. Mas o Paranaense é calorento, né? Já está acostumado com frio, mas o Rodrigo está com frio, hein? Mas está friozinho mesmo, né? 13 graus nesta manhã. Agora já são 15 graus, conforme o Rodrigo disse, né? A mínima hoje registrada na madrugada foi de 13. E agora já estamos 15, mas no decorrer do dia a temperatura vai se elevando, mas não vamos ter aquele calorão neste final de semana ainda não, viu, gente? Mas está gostosa a temperatura, né? Climinha bom. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Gente, ontem nós falamos aqui a respeito do preço do botijão de cozinha, né? O gás está mais caro, muitas pessoas buscando outras alternativas, tendo que cozinhar, inclusive, no fogão a lenha. E hoje a repórter Tati Sim, ela preparou uma reportagem para a gente, falando sobre o preço da carne, né? Todo dia um novo desafio aí para os três lagoenses, que tem que conseguir manter as contas e a comida na mesa. Vamos acompanhar aí a reportagem da Tati, falando de uma pesquisa que foi realizada justamente aí a respeito do preço da carne aqui em Três Lagoas. Pesquisa, olha, compara e calcula. O ritual de cada ida ao açougue é sempre o mesmo para muitos consumidores. Com os preços dos principais alimentos nas alturas, a carne também está comprometendo o orçamento de muitas famílias. Na casa do seu Gilmar, tem espaço para todos os tipos de cortes de carne. Hoje, a escolha foi porco. Não, sem dúvida, né? Tem cortes mais em conta, cortes promocionais, né? Que você tem que se adequar porque as coisas não estão fáceis, né? Não, sempre tive essa preferência. Mas acaba que é mais em conta. Não, sem dúvida, né? No caso hoje, específico até por causa do clima. Isso é para fazer uma feijoada. Pesquisar e testar todos os tipos de proteína são as principais instruções que o economista e professor universitário, mais sorriso, passa para quem quer dar uma economizada. O brasileiro, de maneira geral, né? Não só a dona de casa, é muito criativo. Ele tem que usar da sua criatividade para mudar o prato, mudar o ingrediente. Ele tem que buscar promoção, ele tem que estar de olho no folhetinho do supermercado. Hoje tem grupo de WhatsApp para tudo, né? Está nos grupos aí do supermercado, está de olho nos preços. buscar a promoção, o dia da carne, o dia do legume. Ele tem que usar o máximo possível dos meios que ele tem hoje para tentar ganhar na compra. Hoje a regra é ganhar na compra, porque se ele for pagar o preço que está lá na gôndola, que está lá no freezer do supermercado, em qualquer dia da semana, ele pode sofrer uma variação muito grande. Então, ele tem que estar aberto para novas experiências, novas marcas. Ele tem que ser criativo. Hoje o brasileiro já é criativo, né? Mas hoje tem que ser mais criativo ainda para sobreviver à inflação. O Três Lagoense está tendo que se desdobrar e não é de hoje. Para colocar proteína na mesa, vale trocar o bifinho de carne vermelha pela bisteca suína ou pela coxa e sobrecoxa do frango. Mas para quem quer garantir o tradicional churrasquinho de domingo de dia das mães, vai precisar pesquisar pela melhor oferta. Para dar uma ajudinha, o Procon de Três Lagoas chegou a realizar uma pesquisa de preço de 29 tipos de cortes de carnes bovina, suína e de frango em oito estabelecimentos. A coxa de frango está sendo comercializada a uma variação de 212%. O corte é encontrado a R$ 7,99 em um açougue e a R$ 25,00 em outro. A sobrecoxa também está salgando o orçamento. O quilo em um mercado é vendido a quase R$ 10,00, ao passo que em outro açougue custa R$ 25,00 e tem aí uma variação de 150%. O pernil suíno também tem destaque no levantamento, com um preço oscilando entre R$ 12,95 e a quase R$ 28,00. Em fevereiro deste ano, o Procon também realizou um levantamento semelhante a este. À época, a carne suína estava mais cara. Exemplo é o quilo da panceta, que custava até R$ 40,00 e hoje custa em média R$ 25,00. E também a paleta suína, comercializada a R$ 40,00 o quilo, três meses atrás. E atualmente vendida a R$ 26,00 o quilo. O quilo da carne vermelha não tem grandes variações conforme a pesquisa do Procon, mas pode ficar mais caro nos próximos meses por conta da estiagem, como explica o gerente deste açougue de Três Lagoas, Juan Prado. No momento o preço está estabilizado, mas pode acontecer de ter um aumento sim, porque devido à seca que já vai estar chegando, no momento não porque ainda tem um período de chuva. E aí o pecuarista vai gastar com ração, vai ter todos esses tipos de gastos. Para isso eles passam, vai fazer um novo preço para passar para o frigorífico. Do frigorífico vai ter um aumento para passar para a gente. E aí a gente tem que aumentar a nossa tabela de preço para passar para o consumidor. Mas para garantir o churrasquinho do fim de semana, o especialista em carnes dá o recado. Hoje em dia, eu indico uma carne de segunda macia, que é um corte legal, eu indico uma bola da paleta, que cabe no preço, no bolso de todo mundo. É uma carne de segunda mais macia que tem. Bola da paleta e a bola do A100. É o que eu indico que todo mundo vem, pega e não se arrepende. Chegar com linguiça no churrasco vai passar vergonha? Não, não faça vergonha. Até mesmo porque está mais em conta também, né? É, está aí então, né gente? Não está fácil não, hein? O churrasquinho nesse final de semana aí do dia das mães, né? Não vai estar fácil para realizar não, né gente? Está cara a carne, né? A carne bovina. Aliás, todas as carnes estão caras, né? Aumenta a carne bovina, fica mais cara. As pessoas passam a consumir a carne suína, né? A carne de frango ou peixe. Aí acaba sumindo também devido ao consumo e está difícil, né? O brasileiro está tendo que buscar várias alternativas aí para se alimentar. Principalmente quem tem bastante filho, né? Está complicada a situação. Aquele churrasquinho tradicional, churrasquinho do final de semana, está cada dia mais difícil, hein? 6 horas e 44 minutos? 6 e 44? Gente, vamos com o Alfredo. O Alfredo já está aí, Beto? Já já, então, o Alfredo Neto, com as informações do setor policial, daqui a pouquinho o Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial. A gente vai falando agora, então, sobre o Castramóvel, viu gente? Porque a partir de segunda-feira, o Castramóvel, né? Do Centro de Controle de Zonoses, aqui de Três Lagos, o CCZ, vai atender no Crase Coração de Mãe, atingindo a sua 42ª etapa. Além disso, o serviço que já percorreu diversos bairros da cidade, traz uma novidade, gente, que é a castração de felinos fêmeas que tenham acima de 6 meses de idade. Conforme o coordenador de serviço, Everton Ottoni, a castração de felinos e caninos machos continuará sendo realizada, porém, com essa nova demanda, os horários de atendimento serão reorganizados da seguinte maneira. A castração de felinos fêmeas acima de 6 meses de idade será de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas, somente para os proprietários que residem exclusivamente nos bairros Vila Maria 1, Guanabara, Jardim das Orquídeas, Osmar Dutra, Vila Popular, Vila Carioca e Jardim Planalto. O Everton Ottoni explica que essa limitação por bairro se deve ao fato de que a castração de fêmeas é mais complexa. Além disso, para receber o atendimento, o proprietário, o dono do animal, deve levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência em seu nome. Pode ser conta de energia, de água, fatura de cartão de crédito ou outro que comprove a residência na região limitada para esta etapa. A castração de felinos e caninos machos, que já era um serviço prestado pelo castramóvel, passa a ser realizado no período da tarde, das 12 às 17 horas, apenas às terças e quinta-feiras. Inicialmente, viu, gente? Para esses, no entanto, é de livre demanda e não há necessidade de comprovação de endereço. Então, a partir da próxima segunda-feira, o castramóvel aqui de Três Lagoas passa a atender lá no Crase, Coração de Mãe, e passa a realizar a castração em felinos fêmeas, né? É uma novidade a partir deste ano, é um novo serviço oferecido, prestado pelo castramóvel aqui de Três Lagoas. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando seu recadinho. Eu quero agradecer, inclusive, a audiência da Cris Oliveira, né, Cris? Já está na sintonia, já mandou recadinho para a gente. Bom dia, muito obrigada pela sintonia todos os dias. Quero agradecer também a audiência da Zeli Souza, muito obrigada. A Cris está dizendo ainda, olha, não só a carne e o frango estão caros, né? Mas até os ovos com preço nas alturas. Verdade, viu, Cris? Cartela de ovo. Outro dia eu paguei vinte reais, Beto, numa cartela de ovo. Vinte reais. Pode isso, Três Lagoas? Não pode, né, gente? Mas não está fácil não, viu? Messias Lopes também na sintonia. Muito obrigada pela audiência, pessoal interagindo com a gente. Quero agradecer aqui também resolver o problema lá do bairro Jardim Carandá. O pessoal que estava reclamando da falta de iluminação. Daqui a pouquinho eu pego o recadinho da ouvinte que mandou para a gente aqui. Bom, fique à vontade, viu, gente? Pode continuar interagindo com a gente, mandando o seu recadinho, o seu bom dia, comentando sobre os assuntos que estamos abordando. O nosso WhatsApp é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você pode mandar seu recadinho também pelo nosso WhatsApp, viu, gente, que eu já falei, ou pelas redes sociais, Facebook do JP News ou Facebook da Cultura e TVC. 6h48, vamos falando de obras agora, de investimento. Olha só, as obras de macro-drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos naquela região do bairro Vila Verde, Vila Aro, aqui em Três Lagos, já foram iniciadas, viu, gente? Eu preparei uma reportagem falando sobre o assunto. As obras de macro-drenagem são aguardadas há anos por moradores do Jardim das Violetas e Vila Aro e visam resolver os problemas dos alagamentos na região. Depois de dois anos aí de muito trabalho, de toda uma equipe de planejamento, de toda uma parte, assim, que a gente vai falar, burocrática, né, para se desenvolver um convênio, a gente conseguiu. Já temos contrato, já temos mobilização, montagem de canteiro, e tão logo, Ana, máquinas na pista, que é o que a população quer. Adriano Barreto, diretor de infraestrutura, explica como serão as etapas destas obras de macro-drenagem. A macro-drenagem, o projeto, que são os 50 milhões, né, do Avançar Cidades, ela foi desenvolvida em dois projetos que a gente chamou, em duas bacias, a bacia que a gente chamou de Guanabara e a bacia do Imperial. Essas duas bacias vão começar simultaneamente, tá? Então já está começando também a etapa do Guanabara, junto com essa do Imperial. E a ideia é vir com a drenagem de baixo para cima. A gente sempre fala de montante para juzante, né, na infraestrutura. Então ela vai começar essa etapa aqui da Vila Aro, com equipes fazendo obras ali na travessia da BR-262, ali, na região da entrada de Campo Grande. E depois, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa começa lá no Onça, subindo para atender a região do Guanabara. Isso deve já acontecer agora, nas próximas semanas, já, uma vez que essa semana já teve uma boa notícia, que a nossa primeira medição, que era a etapa de projetos, já foi validada pela Caixa Econômica, ou seja, já estamos autorizados a conduzir os projetos para frente. A execução dessas obras de macro-drenagem será feita com recursos de financiamento da Caixa Econômica Federal. Porém, como se fala, né, é diferente de um convênio. Os recursos já vêm para a Caixa e você apenas presta conta. Então você consegue ter uma flexibilidade melhor para você conseguir avançar com as frentes. Então, tanto Guanabara quanto Imperial, são duas empresas diferentes, mas que vão começar ao mesmo tempo e vão ter um bom avanço, eu acredito, uma vez que agora, Ana, até o final do ano nós não teremos mais tantas chuvas na cidade, né? Então não existe a possibilidade dessas obras paralisarem por falta de recursos? Ana, é um risco que sempre ocorre quando se mexe com convênios, mas eu tenho boa fé, eu acredito que a equipe hoje está preparada, Três Lagoas passa por um momento bom de credibilidade, tanto nos projetos quanto na política. A gente tem esse compromisso com a entrega e isso é bem visto pelos nossos parlamentares, Ana. Acho pouco provável. É uma obra que é necessária, é uma obra que foi muito bem planejada, vai resolver um problema que é crítico da nossa cidade em duas regiões muito complicadas e que não devem parar não, Ana. A gente vai tocar até o final. Paralela às obras de macro-drenagem, a Prefeitura iniciou a pavimentação de ruas no bairro Vila Aro, onde não existe a necessidade de obras de macro-drenagem. Já iniciamos as obras de pavimentação nos trechos que não precisam da drenagem, da macro pelo menos, né? Então você pode ver, e os moradores ficam um pouco ansiosos, falam, pulou minha rua. Na verdade, a gente está deixando agora para a próxima etapa as ruas que precisam dessa drenagem. Mas isso, gente, pode ficar tranquilo, isso já vai acontecer. A gente não quer que esses canais fiquem depois cobertos de areia, então essas etapas de pavimentação serão sim realizadas após essa etapa de drenagem. As obras de macro-drenagem não serão executadas tão rapidamente, como explica Barreto. Elas têm um ano e meio para serem executadas, Ana. Eu acredito que com essa alta dos preços, a gente está vendo um fenômeno contrário contra as lagoas. As empresas estão antecipando as compras. Eu tenho boa fé que em um ano, então acredito que até março, abril do ano que vem, nós já teremos essas obras muito mais avançadas do que a gente imagina. Adriano Barreto pediu a compreensão da população, já que essas obras vão gerar tumulto. Estão numa região mais sem asfalto, rotas menos complexas. O transtorno existe, existe o risco, a gente precisa muito da paciência dos condutores. Porém, é diferente de uma interferência como a que nós estamos tendo lá na custódia com a Rosário Congro. Mas ela sim tem, eu acho que é inerente da obra ter os transtornos, a gente precisa dessa preocupação. São aduelas bem grandes, requerem escavações muito grandes. Então a gente pede moradores da região do Guanabara, moradores da região de São João, da Maristela, aqui da Vila Verde, Violetas, muito cuidado. Obrigado, principalmente com crianças que gostam de não ver uma terra, quer brincar com areia. Há sim o risco da obra. A gente está muito atento com questão de sinalização, mas isso nos preocupa bastante. Dá para ver, Ana, pelo tamanho das aduelas aqui, o volume de água que a gente está fazendo. É uma obra para 30 anos, 40 anos aí de construção. E é uma obra planejada para a gente trazer esse alívio para esses moradores que sofrem há muitos e muitos anos com essas enxurradas. São por essas aduelas que as águas das chuvas vão passar. E após a conclusão das obras de macro-drenagem nesta região do bairro Vila Aro, os problemas dos grandes alagamentos serão resolvidos. Para grandes volumes de chuva, como a gente tem visto no Brasil, pode ser que tenha algum transtorno sim, mas aquele cenário que você vê hoje na frente da região da Antônio Pinelli, que forma um rio, que os moradores da Vila Aro, que não conseguem dormir quando vê o tempo fechando, isso não vai acontecer mais. A ideia agora, nesse primeiro, com essa obra já imediatamente, é sanar esse problema dessa água entrando nas casas. Dona Marcela Pereira mora no bairro Vila Aro há 24 anos e nem acreditava que o asfalto pudesse se tornar uma realidade no bairro. A gente tinha uma expectativa, mas nunca esperava que ia chegar igual chegou. Estamos muito contentes, estamos alegres. Agora, nessa vez que o nosso bairro está tendo, foi a lembrada, e está com a perfeição que está fazendo, e a gente está todo mundo contente. Se reclamar alguma coisa, porque não tem como, mas do resto a gente está todo mundo feliz. Que bom que continue assim, com bastante obras, investimento nos bairros, afinal de contas, a população paga o seu imposto, precisa ter esse imposto revertido em investimentos, em infraestrutura, e essas são obras aguardadas há tanto tempo, tomara que resolva de uma vez por todas esse problema desses grandes alagamentos nessa região da cidade. Futuramente vai ter obras também de macro-drenagem em outras regiões, como por exemplo, nessa região da Jari Mercante, nessa região do Jardim Alvorada, que é uma região também bastante castigada no período de chuva. 6 horas e 55 minutos, 6h55, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você, e quais são as informações aí do setor policial? Bom, já já, o Alfredo, tivemos um probleminha aí no link com o Alfredo, 6h56, já já então o Alfredo Neto chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Vamos ao intervalinho e a gente já volta então com as informações do setor policial. Temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo também com o deputado estadual Amarildo Cruz. Vamos falar sobre a questão de moradia popular, vamos falar sobre a situação daquelas famílias que ocuparam uma área da prefeitura lá no bairro São João. Temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira. RCN Notícias Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo agora com ele, o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as informações do setor policial. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ontem, a Polícia Civil de Água Clara, por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, apreendeu uma grande quantidade de drogas que estava em um carro estacionado de frente com uma escola infantil ali em Água Clara. A Polícia Civil realizava rondas pela cidade na tentativa de coibir o tráfico de entorpecentes e avistaram esse carro e resolveram fazer ali uma revista nesse veículo que estava parado de forma suspeita. Durante essa entrevista, nessa revista, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes que estavam dentro desse veículo. Eu conversei ontem com o delegado do SIG de Água Clara, o doutor Felipe Rosseto, o Rossato, perdão, que nos passou uma informação sobre essa ocorrência. Vamos ouvir o que disse o delegado do doutor Felipe Rossato. A gente está aí para falar da prensão de mais de 300 quilos de maconha que ocorreu hoje, próximo ao colégio, na cidade de Água Clara. O do SIG realizava diligências no sentido de coibir o tráfico de drogas nos entornos dos colégios. Então, se deparou com um veículo com características de que estava carregado por um entorpecente. Eu já vi que estava muito rebaixado. Ao analisar o interior do veículo através dos vírus, se constatou que realmente havia tabletes dentro, o veículo foi removido para a delegacia de polícia de Água Clara e ali foi constatado que realmente o que estava no interior do veículo era maconha. Os autores foram identificados, contudo, eles não foram localizados, apesar das diversas diligências. É importante ressaltar, nesse momento, a relevância da participação da população e das informações que a população passa para a gente. É extremamente relevante e importante que a população nos alerte sobre situações suspeitas, sobre trapos de drogas e a gente garante que qualquer informação que seja passada para a gente vai ser mantida no anonimato. Ok? Obrigado. E depois dessa ocorrência registrada, o SIG de Água Clara, o SIG de Translagoas e também as polícias civis de cidades vizinhas estão trabalhando em conjunto para tentar localizar esta dupla que estava com esse carro. Os documentos, os espertalhões, felizmente, deixaram lá para os policiais fazer a identificação, conseguiram fazer a identificação. Mas como eles haviam fugido a pé, agora os policiais tentam localizá-los aonde eles estão abrigados, aonde eles estão baseados ali escondidos para que eles possam responder pelo crime. E a polícia descobrir de onde veio essa droga e para onde iria. Com certeza, o SIG tem a linha de trabalho acreditando que essa droga seria deixada uma pequena quantidade ali em Água Clara e o restante seria trazido para Três Lagoas e também distribuído para a região. Mas isso só vai se confirmar assim que a polícia civil conseguir colocar a mão na dupla que abandonou esse carro nas proximidades de uma escola ali em Água Clara. Daqui a pouco, Ana, volto com mais ocorrências policiais aqui no RCV Notícias. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Sete horas e dois minutos agora, sete e dois. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com informações a respeito da dengue para a gente, né, Rodrigo Lucas? Rodrigo, é com você. Três Lagoas registrando novos casos de dengue, leishmaniose também. Bom dia! Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Mais uma vez, nós voltamos para falar sobre esses casos que estão sendo registrados aqui em Três Lagoas, casos de dengue também de leishmaniose. Bom, durante toda a semana, acho que quem acompanha o RCN Notícias viu que nós batemos forte nesses casos e ontem a Secretaria Municipal de Saúde lançou mais um boletim de monitoramento da dengue, leishmaniose e olha, décima sétima semana deste ano foram 59 casos de dengue. De janeiro até agora, um levantamento, são 884 casos notificados, 247 positivos e 391 casos negativados aqui em Três Lagoas, né? Falando um pouquinho sobre a leishmaniose também, não houve casos novos aqui em Três Lagoas. São sete casos positivos que são casos viscerais, que atacam aí os órgãos internos, inclusive esses casos viscerais atacam crianças, né? De até 10 anos e é a forma mais aguda dessa doença e também um tegumentar que é na pele e na mucosa. Feridas aí avermelhadas com bordas delimitadas e para falar sobre esses casos nós estamos aqui com o Benício Donizete. O Benício Donizete ele é agente de endemias e vai falar um pouquinho para a gente sobre esses casos e como é que está a cidade de Três Lagoas. Esses casos já dá para levantar uma bandeira vermelha, Benício? Bom dia. Bom dia a todos, né? Como você estava falando, Rodrigo, sim, soltou o boletim de monitoramento, nós tivemos esse número de casos aí, mas ainda em relação ao nosso estado, Três Lagoas está mais bem tranquilo a respeito da dengue, né? Porque nós tivemos poucos casos notificados em relação aos anos anteriores e poucos casos positivos também. Então, a gente está aí com nossos agentes dia a dia, casa a casa, fazendo o trabalho de orientação, o trabalho de tratamento aos depósitos que ficam nos quintais, que os moradores não têm aquela preocupação de estar olhando seus quintais. Então, nossos agentes vão fazendo essa visita, orientando juntamente com eles para estar tirando esses depósitos que acumulam água, né? Vocês percebem agora que nós estamos no período mais frio, né? E a semana passada tivemos bastante casos notificados, mas vamos esperar essa semana, que é a semana 18ª, né? Vamos esperar essa semana, mas por enquanto nós estamos tranquilos em relação ao estado. Só para a gente salientar, é importante, né? Falar que Três Lagoas está tranquila, mas não deve baixar a guarda, né? Com certeza, não devemos, a gente tem que ficar vigilante, orientando através de vocês, da imprensa também, orientando a população, porque esse ano estamos tranquilos, mas isso não quer dizer que não vai acontecer assim um pico, né? Em outras localidades, outros bairros, né? Então pode acontecer que o vírus está em circulação em certos lugares, em certos outros lugares não estão em circulação. Então essa é a preocupação. Se começar a surgir outro tipo de vírus, aí pode acontecer sim um caso de epidemia. Benício, quais são os cuidados que a população de Três Lagoas tem que tomar? Claro que a gente sempre fala sobre isso, mas é bom a gente sempre frisar para que a população se atente, né? Sim, com certeza. Os cuidados são os mesmos, né? Se teve alguma chuva, vamos tirar aí cinco minutinhos, três minutinhos, dar uma olhada nos seus quintais para ver se não tem algum depósito que acumule água, né? Olhar as calhas, vaso de planta dentro de casa, estar sempre em alerta, olhando esses vasos de planta. Em terrenos baldios, não jogar lixo em terrenos baldios, porque ali acumula lixo, né? Alguns depósitos que pode ser criador do mosquito. E vamos dar uma olhadinha nos quintais, né? Na frente, no fundo, para ver se não tem algum recipiente que possa acumular água e se tornar um criador do mosquito. Tá certo, Benício. Muito obrigado pelas suas informações para a gente. E olha, Ana, só fazendo adendo também aqui, ontem nós falávamos sobre isso, também sobre a limpeza dos terrenos, né? Que a gente tem batido muito nessa tecla que a população, os donos, os proprietários desses terrenos têm que ficar atentos, principalmente por conta de bichos peçonhentos. E nesse local, o acúmulo de lixo também é propício para que o mosquito da dengue possa se proliferar. Então, vamos juntos lutar para que nós possamos diminuir ainda mais os números registrados nesse boletim que no próximo esses números possam cair ainda mais. Ana, eu volto com você. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação. E já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos terrenos baldios aqui em Três Lagoas. E daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o deputado estadual Amarildo Cruz. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos do deputado na Assembleia. Vamos falar de moradia popular, gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a situação daquelas famílias que permanecem morando em barracos lá no bairro São João, alegam que não têm condições de pagar aluguel, tá difícil a situação. Já já a gente fala sobre estes e outros assuntos. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Gente, as famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João, aqui em Três Lagoas, permanecem morando no local em barracos improvisados. Mesmo nesses dias de frios que tem feito em Três Lagoas, famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João, permanecem morando em barracos sem nenhuma infraestrutura. As famílias moram em barracos improvisados há mais de um ano, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. A prefeitura recorreu da decisão, mas as famílias conseguiram uma liminar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que garante o direito delas permanecerem nesta área provisoriamente. Simone Ribeiro da Silva tem três filhos e permanece morando no local. Não é fácil, né? Morar debaixo de um barraco de lona com três filhos, né? Mas nós estamos aí na luta, correndo atrás e com fé em Deus a gente vai conseguir aqui. Uma moradia digna pra gente que a gente merece, né? E como tem sido o dia a dia de vocês aqui, Simone? Ah, é correria, né? É, quando chove moia tudo, a gente corre, chama um vizinho pra socorrer a gente, ou se nós saímos aqui pra ajudar outros vizinhos, né? É complicado. mas isso com fé em Deus vai dar certo. Melhor de que pagar aluguel. É, melhor de que pagar aluguel porque a gente não aguenta. Nossa, o aluguel tá um absurdo. A gente não tem condição de pagar aluguel. Ivo Antônio de Oliveira também permanece no local e pede apoio da classe política. Precisamos de um apoio, né? Principalmente do prefeito da cidade, né? Os vereadores e os demais parceiros dele, né? Pra ajudar. Porque, assim, ele nos ajuda e nós retribuímos pra ele também. É um ajudando o outro. E nós tomamos essa força aí esperando a atitude deles, dos deputados, né? até dos presidentes também que estão envolvidos também nisso aí. E nós esperamos a força dele aí pra todos nós aqui. Um dependemos do outro aqui. Geisa Ferreira Miranda está na expectativa de ser contemplada com uma casa própria. A situação aqui é meio difícil, mas estamos aqui, né? Na luta. Estamos aqui. Lutamos, guerreamos pra ver se a gente consegue vencer. Você também não tinha onde morar? Não tinha condição de pagar aluguel? Como que tava? Não, não. Não tinha condição de morar. Tava sendo despejado, entendeu? Aí me deu uma solução. Eu consegui um cantinho pra mim. Graças a Deus eu estou aqui, vindo bem. Mas estou aqui. Você tem filhos? Tenho sim, tenho um filho. Como que tem sido o dia a dia aqui? Ah, o dia a dia aqui é difícil, viu? Difícil. Às vezes só Deus mesmo. Porque a gente que precisamos temos que estar aqui mesmo. Porque se a gente não precisar a gente não estaria aqui passando por porque a gente está passando. Entendeu? Mas é isso. É fácil, né, gente? Difícil a situação dessas famílias que moram em barracos aí improvisados sem nenhuma infraestrutura, mães com três, quatro filhos. Difícil, né? Essas famílias alegam não ter condições de pagar aluguel. Por outro lado, a prefeitura recorreu pra que essas famílias desocupem essa área. Essas famílias conseguiram ajuda ao apoio de um advogado do Movimento de Moradia Popular. Esse advogado conseguiu reverter essa situação por meio de uma decisão liminar. E essa decisão liminar garante que essas famílias permaneçam por enquanto neste local. E é justamente sobre essa questão de moradia popular que a gente inicia a nossa entrevista, o nosso bate-papo hoje com o deputado estadual Amarildo Cruz. Por quê? O Amarildo Cruz, inclusive, já foi da AGEAB. Ele tem um mandato popular voltado para os menos favorecidos e justamente tem cobrado uma solução para essas famílias, não só do bairro de São João, mas mais casas populares. Deputado, eu quero agradecer pela tua presença. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. É uma satisfação te rever aqui, participar do programa. Bom dia, Beto Silva. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui com o grupo RCN, com quem eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo trabalho sério e desenvolvido em comunicação. Deputado, a gente acabou de mostrar uma reportagem falando sobre a situação dessas famílias que moram em barraco, alega não ter condições de pagar aluguel, situação difícil, né? Está bastante complicado para o brasileiro sobreviver. E a gente sabe que o senhor tem um mandato pautado justamente nessa questão de moradias popular. Como o senhor analisa essa situação? e tem previsão de construção de mais casas? Enfim, qual é a opinião do senhor sobre esse assunto? Primeiro, Ana, que é uma vergonha. Porque esse é um problema social e quando a gente fala problema social é problema de todos. O problema é que o governo, principalmente, as autoridades têm responsabilidade de buscar solução. Mas é um problema que afeta uma cidade, uma comunidade inteira. Não é salutar você ter uma cidade que tem indicadores sociais que são ruins, como, por exemplo, falta de moradia. Eu luto por uma questão que eu acho que é básica. O que me motiva a fazer política há muito tempo é principalmente combater desigualdade e lutar por dignidade humana. E você não pode falar em dignidade humana sem as pessoas, no mínimo, ter comida na mesa e um teto para morar. É o básico do básico do básico. Nós não estamos falando em luxo, nós não estamos falando em escola, que é um dever do Estado, em saúde de primeira qualidade, que é um dever do Estado. Mas nós estamos falando do básico do básico, que é sobreviver, comer e de poder morar abrigado embaixo de um teto, uma mãe com tantos filhos e essa situação aqui em Três Lagos, infelizmente, é uma situação no nosso país e no nosso Estado. A realidade é que, nos últimos três, quatro anos, praticamente inexiste investimento do governo federal para a produção habitacional para a população de baixa renda. O atual governo federal no Brasil cortou qualquer tipo de investimento para a população, para a construção de moradia popular para a população de baixa renda. E eu fui secretário de Habitação do Estado durante um período, nós fizemos muito, construímos muitas casas aqui no nosso Estado, principalmente para a população de baixa renda. E naquele período havia uma destinação de recursos que correspondia praticamente a 80%, 85% do valor da casa feita pelo governo federal. Então, era uma parceria que funcionava, onde a prefeitura entrava com a área, o governo estadual entrava com uma pequena contrapartida e o governo federal bancava praticamente o custo de 80%, 85% de cada casa construída. Quando você tira o grande financiador que é o governo federal, obviamente que a situação fica dramática. Esse acúmulo, o aumento do déficit habitacional, nós temos visto no Estado como um todo. O governo estadual, ele tem buscado fazer algumas coisas, a gente tem cobrado muito, mas eu sei das dificuldades porque, veja bem, quando você tem um parceiro que dava 80%, ele deixa de dar os 80%, fica muito difícil. O governo estadual hoje tem um programa chamado Lote Urbanizado, que é um programa em que a área é destinada para as famílias necessitadas, juntamente com a base da casa para que ela seja construída e terminada pelos beneficiados. só que, na prática, não tem avançado muito porque as famílias não têm dinheiro para comer, como é que vai terminar? Como é que vai levantar as paredes, o teto da casa? Então, é uma realidade catastrófica, muito difícil. Agora, as autoridades têm que buscar fazer um movimento e, infelizmente, nós temos essa realidade nacional, porque a falta de investimento do governo federal para resolver esse problema de falta de moradia, principalmente para a população mais vulnerável, mas os governos estaduais, os governos municipais têm que buscar alternativas. Hoje, a gente tem ajudado em algumas ações, por exemplo, cobrado da bancada federal, que é onde existem emendas parlamentares substanciais com valores vultuosos. Às vezes, bancada estadual também é bem menor as emendas, mas também eu já destinei, por exemplo, recursos para alguns lugares para se fazer isso. Mas, uma junção é juntar dinheiro da prefeitura, uma parcela do governo do estado, recursos de emenda federal, recursos de emenda estadual para tentar fazer o mínimo possível para atender uma parte dessa população. Não é possível com esses recursos atender todos, porque hoje para você construir uma casa de 38, 40 metros nessa base, mais ou menos, que é uma casa simples, comum, é 70, 80 mil reais. Então, o custo é alto, mas tem que ter uma... tem que buscar alternativas. Eu vejo algumas prefeituras fazendo, construindo casas. Por exemplo, eu estive no município de Amambai há um tempo atrás e eu vi lá, por exemplo, a Câmara Municipal, inclusive, devolvendo uma parte do seu duodécimo para compor um fundo junto com recursos de emendas parlamentares e emendas da prefeitura e aí eu percebi que houve uma destinação maior de recursos por parte do governo do Estado para poder potencializar, aumentar esses recursos para a construção de casas. Nós temos que lançar mão de alternativas, nós temos que buscar ter criatividade, buscar parceiros em todos os sentidos. Eu acho que é uma iniciativa que a prefeitura principalmente tem que liderar nesse aspecto para fazer aquilo que eu acho que é a obra mais importante. eu sempre falo isso, se eu fosse o gestor central, se eu fosse o prefeito ou governador ou coisa desse tipo, eu ia priorizar a habitação. A habitação ela é talvez um dos mais inteligentes e significativos e necessários em investimentos públicos que pode ser feito. Você quando constrói uma casa, primeiro você está dando dignidade para aquela família que está sendo beneficiada, você está motivando as pessoas, você está aumentando a autoestima, você está aumentando o grau de felicidade porque você saiu de um barraco, de uma lona preta como apareceu aqui agora onde as pessoas tomam chuva, onde as pessoas não têm o mínimo de proteção e você ter um teto você muda a realidade daquela família, você muda a realidade daquela comunidade. Segundo que ao construir uma casa você gera diretamente pelo menos seis, sete empregos diretos, sem contar os empregos indiretos, sem contar a comercialização de materiais de construção, quer dizer, é uma cadeia toda que ela é motivada para o bem, que passa pela dignidade, que passa pela movimentação da economia, que passa pela geração de emprego, então é um investimento inteligente. E você já imaginou que luxo nós teríamos, por exemplo, numa cidade como Três Lagoas, se além de ser essa potência que é o município que se desenvolve, que cresce economicamente, mas que nós também tivéssemos outros indicadores que orgulhassem a todos, como por exemplo, se toda a população de Três Lagoas tivesse casa para morar, não seria um luxo, não seria um indicador de primeiro mundo? Então, isso é uma coisa a ser perseguida. Eu quero morar bem, mas eu quero que os meus, sabe, que os meus conterrâneos, que aqueles que moram na minha mesma cidade, também morem bem, que eles tenham minimamente condição de morar um lugar para se abrigar. Acho que esse é o grande projeto que tem que ser defendido por qualquer governo sério e que efetivamente pense em governar para todos, principalmente para essa parcela mais vulnerável, porque essa parcela mais vulnerável é que precisa de governo. Tem gente que não precisa muito de governo, mas essa população principalmente precisa da resposta do Estado e é só o Estado para resolver. Pois é, deputado, a gente sabe que a inflação está altíssima, não está fácil, né, para o brasileiro se manter alimentos, agora em a pouco a gente mostrou uma reportagem também falando sobre alimentos caros, carne caro, aliás, tudo está caro, né? E a gente sabe que o senhor tem um mandato voltado justamente para isso, inclusive para redução do ICMS no Estado, né? Sim, sim. Os projetos sociais que podem impactar na melhoria da qualidade de vida são um foco no nosso mandato. O custo de vida no Brasil nos últimos anos tem aumentado muito, então nós estamos aí com a inflação que há mais de 20 anos não tínhamos esses índices que nós estamos tendo hoje de aumento de preço de combustível, de energia elétrica, que acaba repercutindo no preço das demais mercadorias, no custo de mão de obra, serviços, enfim. O valor do salário mínimo hoje, por exemplo, ele corresponde a 48% do que ele valia quatro anos atrás. Nós, nos últimos quatro anos, não tivemos mais política de reposição salarial sequer, porque anteriormente nós tivemos um período no país que nós tínhamos reposição do salário mínimo além da inflação, na verdade, não era reposição, era ganho real. Por isso que as pessoas tinham condição de viver melhor, tinham condição de comprar sua casa, de comprar seu carro, de fazer seu churrasco no final de semana, de planejar sua viagem com a família, de comprar bens e eletrodomésticos, geladeira, televisão, micro-ondas, máquina de lavar roupa, coisas que não existiam no Brasil e foi provado que era possível ser feito isso, como uma política, por exemplo, de valorização do salário mínimo, onde o poder de compra do trabalhador aumentou. Nos últimos quatro anos, nós regredimos tudo isso. O salário vale menos da metade do que valia quatro anos. Lógico que isso impacta no dia a dia das pessoas. Lógico que isso coloca as pessoas na rua, porque não tem um teto para morar, coloca as pessoas na fila do osso, na compra do pé de galinha, coisas que envergonham qualquer país que queira efetivamente dizer que nós temos como projeto fazer essa nação uma grande nação. Como não fazer uma grande nação se ela é boa e ela é grande para poucos? Hoje nós estamos vivendo um período de concentração de renda no nosso país. O preço, por exemplo, do combustível mostra claramente que nós temos uma gestão no nosso país que faz a ação do hobby-wood ao contrário. Você compra o combustível que você mesmo produziu em reais, vende em reais, compra em dólar, obviamente, que a variação do dólar vai impactar no preço do combustível, por isso que ele vai ser reajustado com uma certa frequência como acontece e obviamente que isso impacta em tudo que é consumido praticamente porque o combustível ele é fundamental para você poder fazer a economia girar e você não tem a reposição do salário acompanhando o aumento da inflação impactada principalmente por políticas como essa do aumento do combustível da forma como ele é gestionado hoje principalmente pela Petrobras que tem o monopólio do comércio combustível no Brasil. Tudo isso é ação de governo isso pode ser feito de uma outra maneira porque se você continua por exemplo com esse tipo de política você está tornando o combustível cada vez mais caro ele tem um impacto maior principalmente para o trabalhador para as pessoas mais pobres e obviamente que você está garantindo o lucro dos acionistas de uma empresa como a Petrobras onde o governo brasileiro é de 51% então você está tirando um pouco mais daqueles que tem pouco do trabalhador principalmente e concentrando dinheiro no caso da Petrobras por exemplo na mão de acionistas 49% deles que são empresas americanas e europeias que estão fora do Brasil você está tirando do trabalhador brasileiro e colocando para garantir o rendimento de empresas que estão fora do país então me parece uma política extremamente equivocada obviamente que isso explica todo esse caos econômico e de concentração de renda que a gente está vivendo no Brasil aí impacta na moradia impacta na questão da fome da miséria na piora dos indicadores sociais que nós estamos vivendo no nosso país ultimamente infelizmente bom já que está tudo tão caro principalmente alimento restaurantes populares não seria uma solução a gente sabe que o senhor tem até indicações nesse sentido né deputado nós fizemos Ana uma indicação fizemos eu fiz uma reunião com o governador aliás três reuniões com o governador para tratar dessa questão fizemos uma audiência pública junto com pesquisadores da universidade federal do nosso estado foi feita uma parceria com nutricionistas com pessoas que trabalham nessa área da alimentação e inclusive já oferecemos ao governo uma minuta de um projeto de lei minha última reunião na segunda-feira com o governador para tratar desse assunto ele garantiu que na próxima semana deve estar encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para prevendo não só a criação mas a gestão a forma como vai se dar o funcionamento do primeiro restaurante popular que deve ser reativado no nosso estado a partir da capital a partir de Campo Grande e nós queremos pelo menos até o final do ano fazer com que o governo possa garantir pelo menos nas principais cidades e três lagoas entre elas para poder garantir um local onde possa haver comida a preços simbólicos para a população vulnerável principalmente você sabe que nós temos essa iniciativa praticamente em todo o país são três estados que ainda não tem restaurantes populares com essas características que nós estamos propondo que é o Acre Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e por que que os estados e as capitais principalmente as grandes cidades no Brasil lançaram mão dessa iniciativa e por que que elas não retrocederam por que que abriram e não fechou porque ele acaba tendo um papel preponderante muito importante para esse segmento nós queremos que essas pessoas morram nós queremos que essas pessoas sejam eliminadas ou nós como estado como sociedade minimamente temos condição de poder garantir para essas pessoas um local onde elas possam comer uma comida balanceada uma comida que tenha proteína que tenha substâncias fundamentais para você estar bem alimentado eu acho que é o mínimo que uma sociedade decente tem que fazer eu expliquei isso para o governador ele se sensibilizou quando nós demonstramos por exemplo que os custos para você manter um restaurante populaire são muito pequenos são muito pequenos e o impacto ele é muito grande a gente vê muito em Campo Grande aqui em Três Lagoas eu vejo vi e tem outros lugares no estado infelizmente na maioria dos municípios a vulnerabilidade social a quantidade de pessoas que voltaram a estar na rua a dormir na rua a pedir esmola no trânsito essa realidade que a gente está vendo no dia a dia eu não consigo Ana entender como que uma cidade pelo menos uma parcela da sociedade convive com isso sem que seja sensibilizado tocado por uma questão como essa não consigo entender sabe e a fome é uma tragédia a fome é a pior de todas as dores você imagina uma pessoa ter que comer e não ter o que comer uma mãe que ter se alimentar e não ter comida para dar para um filho ou coisa desse tipo acho que é o mínimo que a gente tem que fazer então acho que é uma iniciativa graças a Deus tem recebido muito apoio o governo já se sensibilizou nós estamos acelerando eu acredito que a gente consiga implantar nos próximos meses a primeira experiência a partir de Campo Grande e estender para as principais cidades porque nós vamos estar no mínimo dando uma oportunidade para um segmento que merece ter a atenção do Estado e aí a gente vai estar na verdade praticando muita coisa que a gente defende muitas vezes nas igrejas mas que na prática a gente não faz então é uma oportunidade de aqueles que têm essa sensibilidade essa compreensão se solidarizarem apoiarem a iniciativa para que a gente possa acolher essa parcela que infelizmente cresce no nosso Estado e no nosso país que é essa população vulnerável verdade deputado falou muito bem mas deputado o senhor também tem um trabalho voltado para os pescadores também como que está a situação dos pescadores aqui em Mato Grosso do Sul olha Ana aqui em Três Lagoas tem a colônia de pescadores nós temos 17 colônia de pescadores no Estado na região do Pantanal na bacia do Pantanal do Rio Paraguai e aqui na bacia do Rio Paraná nosso Estado é um Estado muito rico em recursos hídricos e obviamente que essa atividade é uma atividade que é exercida há décadas há décadas eu uso dizer até há séculos aqui no nosso Estado é cultural você tem famílias aí que sobrevivem da pesca de geração lá a décima geração para trás sempre foi é uma atividade muito forte no nosso Estado pelas características que o Estado tem o que está acontecendo nos últimos tempos o governo do Estado tem desenvolvido uma política de um foco muito determinado na questão da preservação o que eu particularmente acho positivo eu milito muito também na questão ambiental na defesa do desenvolvimento sustentável mas você tem que ter na minha avaliação uma preocupação com as características inclusive culturais que o Estado tem a atividade pesqueira é uma delas pessoas que continuam sobrevivendo da pesca no nosso Estado então o governo por exemplo ele editou alguns regulamentos referentes à pesca no nosso Estado que proíbe a pesca comercial em alguns trechos e rios em algumas bacias né que limita por exemplo a captura de algumas espécimes inclusive com medidas de peixe e isso impacta diretamente essa atividade e o que eu tenho defendido junto ao governo do Estado é que se faça é trabalhoso mas é necessário fazer uma separação entre mas que seja ela e com uma fiscalização muito forte da Polícia Militar Ambiental entre o pescador esportivo e o pescador profissional não dá pra você falar olha todo mundo vai só pescar e vai soltar porque tem essas famílias que culturalmente que vivem da atividade pesqueira há muito tempo lógico que tem que ter o estudo com relação ao impacto das espécimes que tem que ser preservadas algumas que estão ameaçadas eu concordo acho que tudo isso tem que haver mas não dá pra você generalizar quando você proíbe por exemplo a pesca como tá proibido em alguns trechos do Rio Miranda do Rio Aquidauana que são rios importantes da bacia do Pantanal você tá impactando diretamente famílias que moram ali às margens desses rios há muito muito tempo e que só sabem fazer esse tipo de atividade e essas famílias elas não querem uma bolsa do governo pra coisa desse tipo eles querem desenvolver essa atividade porque eles reclamam e com razão eu já visitei praticamente todas as colônias pescadoras do nosso estado que eles na verdade desenvolvem uma política de proteção muito forte e desenvolvem mesmo eles estão todos os dias no rio eles sabem que dependem aliás eles dependem fundamentalmente do funcionamento do rio do estoque pesqueiro pra continuar as suas atividades e eu acho que falta um pouco de sensibilidade no governo do estado com relação a essa questão uma das coisas que nós conseguimos também agora nas últimas reuniões pra tratar dessa questão com o secretário do meio ambiente e com o governador foi a reativação do conselho estadual da pesca esse conselho tinha sido desfeito e nós conseguimos agora através de uma indicação nossa também de uma ação de defesa dessa atividade dos pescadores do nosso estado que a gente possa ter novamente esse conselho funcionando o conselho nada mais é do que um fórum aonde você vai ter os pescadores os empresários que trabalham nessa área os representantes de associações aonde se existe a prática de pesca esportiva o governo do estado o Imaçu enfim todos aqueles que são ligados a essa questão da atividade pesqueira no estado dentro de um conselho em que possa se debater essas questões e em que possa por exemplo como num caso desse em que o governo editou um decreto unilateralmente é pelo menos é antes de qualquer medida que seja tomada pra essa atividade ela ser debatida por esse conselho e isso aí já foi acatado pelo governo do estado nós também devemos ter em breve esse conselho sendo reativado e funcionando novamente democratiza mais a tomada de decisões e dentro de um espaço adequado tem a representatividade desses pescadores é pra que eles possam também ser ouvidos antes da tomada de qualquer decisão por parte do estado só pra terminar Ana com relação a essa questão todos nós conhecemos os pescadores no nosso estado a gente sabe o perfil eu tô falando do pescador da beira de rio é gente humilde é gente humilde que vive da pesca que o tataravô passou pro bisavô que passou pro avô que passou pro pai que passou pro filho que vai passar pro neto e assim eles só sabem fazer isso então você tem que levar isso em consideração nós temos que nos preocupar com a preservação sou totalmente favorável mas temos que ter a compatibilização entre essa atividade que é uma atividade secular desenvolvida no nosso estado na nossa região e também com a questão da preservação nós temos muita coisa que danifica muito mais o nosso ambiente como por exemplo o uso indiscriminado de agrotóxicos no nosso estado que envenena nossos rios do que a atividade desses pescadores então muitas vezes é muito mais difícil você brigar com setores aí que estão envenenando nossos rios que brigar com o coitado do pescador da beira do rio então eu cobro muito isso e agora eu acho que com a reativação do Compesca pelo menos nós vamos ter um espaço para a gente poder estar discutindo essas questões com a participação direta dos pescadores Bom, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho de política né deputado deputado está aqui em Três Lagos claro que a gente aproveita para conversar um pouquinho de política o Amarildo Cruz o senhor esteve inclusive aí no governo do estado na secretaria na parte de fiscal mas agora voltou para a Assembleia Legislativa para esse ano o senhor pretende disputar a reeleição como que estão os planos do senhor o seu partido pretende lançar candidato ao governo Sim Ana nós estamos eu vou ter quarto mandato já temos uma experiência já dentro do Legislativo na Secretaria de Fazenda onde eu trabalhei por 40 anos concursado me aposentei então estou mais disponível ainda do que nunca para a política que é uma atividade que eu gosto muito a decisão de se tornar pré-candidato novamente para tentar mais um mandato primeiro ela é muito pessoal eu tive que responder para mim em primeiro lugar o seguinte dá para fazer bem feito de novo eu acho que essa é a grande questão eu gosto da política sempre gostei eu sou filiado do partido político desde os 18 anos de idade no mesmo partido político então é ideológico eu tenho prazer eu procuro fazer da melhor maneira possível eu trabalho muito eu me dedico e eu entendo que a política não é questão de você gostar ou de você não gostar ela determina tudo na sua vida então que bom se você puder gostar entender e participar no sentido de fazer a boa política eu acho que esse é o ponto mais importante feito essa avaliação eu graças a Deus me sinto motivado com saúde com energia para poder fazer bem feito mais um mandato por isso que nós tomamos essa decisão com saúde graças a Deus com tudo para poder fazer um mandato bem feito novamente como deputado estadual aqui no nosso estado como pré-candidato obviamente dentro de um partido que tem já uma história uma tradição no Mato Grosso do Sul nós temos as nossas estratégias nesse cenário de disputa eleitoral que se avizinha nós estamos a menos de cinco meses das eleições por exemplo então quer dizer é pouco tempo não é tanto tempo assim eu na minha avaliação nós temos um cenário bem diferente das últimas eleições você não tem hoje um candidato franco favorito você tem aí seis, sete candidatos que como se diz no linguajar popular que são pareio que estão aí praticamente no mesmo nível com as mesmas condições então é difícil alguém falar hoje que olha o governador do Mato Grosso do Sul vai ser fulano diferente do cenário nacional onde existe já uma tendência maior para o ex-presidente Lula pelo menos é o que as pesquisas mostram e aqui no estado as pesquisas também mostram que está aí meio embaralhado e nesse cenário o que dá para arriscar claramente nós devemos ter uma eleição de dois turnos no estado e tendo uma eleição de dois turnos eu acho que ainda existe tempo para aqueles que estão postulando terem condições de chegar ao segundo turno nosso partido vai lançar candidato nós temos já aliás foi feito o lançamento da pré-candidatura da Gisele Marques que é uma advogada militante na área principalmente de direitos humanos militante do nosso partido há muito tempo e que está deve postular o cargo de governadora no nosso estado é uma candidatura forte um partido que nem o Partido dos Trabalhadores não poderia deixar de lançar um candidato nós participamos de todas as eleições no Mato Grosso do Sul e é um cenário favorável nós pegamos todas as pesquisas e não só as pesquisas mas a gente sente isso na rua principalmente nas periferias das cidades nas aldeias nos quilombos nos assentamentos um apelo muito forte adesão às políticas públicas que o PT desenvolve então eu acho que isso nos dá um cenário muito interessante para a gente disputar com condições também de pleitear o segundo turno aqui no nosso estado por que não temos nosso pré-candidato a senador temos uma chapa boa de candidatos a deputado federal a deputados estaduais enfim nós temos uma onda boa bem diferente do que nós tínhamos há quatro anos atrás e nós devemos ter uma chapa bem competitiva para poder continuar defendendo o nosso projeto aqui no estado tá certo deputado a gente quer agradecer pela sua presença sempre bom conversar com o senhor uma pessoa bem desenvolvida tem bastante conhecimento isso é muito bom faz com que a entrevista se torne agradável claro que respeitando a opinião de cada um uns podem concordar outros não é assim a democracia que eu sempre digo que a gente faz um jornal assim sempre respeitando a opinião de cada um o espaço está aberto para todos os partidos obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais obrigado Ana é um prazer sempre conversar com vocês aqui da RCN com você em especial conheço o seu trabalho há muito tempo a seriedade com que vocês fazem comunicação jornalismo enfim isso precisa ser referendado por nós que sempre estamos na atividade e que vocês abrem o espaço democraticamente para acolher todas as opiniões acho que esse é o é o charme maior é o melhor da política é você poder ter a liberdade né e a comunicação ela tem um papel fundamental nisso de expressar defender as suas convicções você pode até não concordar mas é você ouvir o outro pensamento uma outra linha de pensamento sempre enriquece nosso o nosso próprio a nossa própria opinião sobre qualquer assunto que esteja sendo discutido acho que esse é o grande mote vai ser o ponto central dessas próximas eleições que é a gente em primeiro lugar de uma maneira geral é é a disputa entre a democracia e é e a falta da democracia então acho que esse que é o ponto fundamental nós precisamos devolver o país a normalidade ao respeito a opinião contrária a divergência salutar que é só assim que a sociedade caminha e a partir daí obviamente a gente cada um constrói o seu caminho mas abrir mão da democracia jamais isso é uma acho que é uma tarefa de qualquer pessoa de bom senso obrigado mais uma vez obrigado ao Beto obrigado a todos os seus ouvintes uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês muito obrigado pela oportunidade bom trabalho parabéns pela forma dinâmica como sempre toca o jornal e todo o seu trabalho Ana prazer em vê-la muito obrigado obrigado eu que agradeço viu deputado bom dia é assim gente hoje a gente conversou com o deputado estadual Marildo Cruz eu sempre digo que essa semana inclusive ficou memorada a liberdade o dia mundial da liberdade de imprensa é fundamental a gente não abre mão disso eu que já estou na imprensa há 20 anos é fundamental não abro mão disso a democracia é salutar e vou continuar defendendo sempre isso 7h42 pode eu queria só aproveitar a oportunidade rapidamente eu tinha esquecido só pedir aqueles que eventualmente queiram conhecer o nosso trabalho nos seguir nas redes sociais deputado Marildo Cruz nos acha em qualquer rede vai conhecer o nosso trabalho tá certo eu queria aproveitar a oportunidade muito obrigado obrigado deputado 7h42 7h42 vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas porque gente hoje tem sorteio de um carro zero quilômetro é isso mesmo hoje acontece o sorteio do tão esperado carro zero quilômetro é o encerramento da campanha explosão de prêmios uma campanha aqui do grupo RCN de comunicação em parceria com alguns estabelecimentos comerciais de Três Lagos Rodrigo Lucas como que está a expectativa para esse sorteio bom dia bom dia novamente Ana bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã olha vou dizer para você já estamos nos preparativos para logo mais sortear esse carrão em 60 mil reais um Renault Kwid novinho novinho já pensou você sexta-feira viu Ana sexta-feira e aí você recebe essa notícia maravilhosa olha ganhou um carrão zero ah é bom demais para você encerrar a semana começar o fim de semana com o pé direito não é? pois bem a gente esperou tanto tempo por isso aliás foram 12 grandes sorteios 12 grandes prêmios que foram sorteados nessa campanha explosão de prêmios e agora chegou a hora do sorteio master que é esse carro zero KM eu vou falar com o Fernando o Fernandão já está por aqui também Fernando como é que está a expectativa aí já estou vendo que o pessoal já está se mobilizando aqui preparando tudo para logo mais fazer o sorteio ao vivo na TVC né? bom dia Rodrigo bom dia para você Ana Cristina a expectativa é o que não falta a expectativa está mil todo o nosso staff já está por aqui aliás Rodrigo Ana Cristina o slogan do Grupo RCN é juntos a gente faz a diferença e juntos estamos aqui na Praça Ramstebet uma grande parte do staff do Grupo RCN já está por aqui outra parte nos bastidores já preparando porque daqui a pouquinho às 11 da manhã você é o nosso convidado para integrar a nossa carreata nós vamos passar de trio elétrico pelas principais avenidas e ruas da cidade convidando você para vir para cá para a Praça Ramstebet mas por que a Praça Ramstebet? porque Rodrigo é o símbolo do comércio de Três Lagoense é o símbolo de você que compra aqui no comércio de Três Lagoas de você que investe no comércio de Três Lagoas você recebe seu suado dinheirinho de Três Lagoas e investe aqui em Três Lagoas então hoje a partir do meio dia com transmissão ao vivo pela TVCHD pela Rádio Cultura pelas redes sociais do Grupo RCN nós teremos essa transmissão histórica memorável aqui direto da Praça Ramstebet a gente vai falar o seu nome você que comprou nas empresas participantes desde o final do ano passado até ontem você passou lá para encher o seu cupom hoje daqui a pouquinho logo mais meio dia nós vamos falar o seu nome vamos enfiar a mão lá na nossa mega urna e vamos retirar o seu nome e aí você vai aproveitar esse Renocui de zero quilômetro aproximadamente 60 mil reais mais de 100 mil reais em prêmios ao longo de toda a programação nós já demos viagem com acompanhante nós já demos Rodrigo geladeira televisor vários prêmios de mil reais em dinheiro ou seja muita grana para você Três Lagoense para você que acredita no comércio de Três Lagos é filho de Três Lagos seja filho natural ou adotivo está aqui na nossa Três Lagos investindo na nossa cidade vale a pena a gente lembrar também Fernando que o grupo RCN preza por isso o ouvinte que está em casa acompanhando pelo rádio o telespectador que está acompanhando a gente pela telinha também presenteando participando acompanhando na transmissão ao vivo enfim acompanhando nossos programas e claro agora podendo ganhar esse carrão pois é sem dúvidas então temos prêmios para você que participa através das suas compras no comércio de Três Lagos você de repente está acompanhando nossa transmissão neste momento já ganhou prêmios na explosão de prêmios através da sua participação pela sua rádio ou pela TVC pela Band pela Cultura pela TVC pelas nossas redes sociais e hoje durante a transmissão nós teremos também sorteio de prêmios para você que acompanha através das nossas lives então teremos lives simultâneas em todas as as fanpages na nossa presença digital aqui em Três Lagos então a fanpage do Grupo RCN da Band FM da Cultura FM TVCHD Revista 7 JP News enfim você que estiver acompanhando através das nossas lives vai concorrer a prêmios também então acompanhe pelo rádio pela TV pelas redes sociais ou venha para cá para a Praça Ramstebet trazer a sua emoção para se juntar junto com a nossa e aí a partir do meio dia nós teremos este sorteio memorável na história de Três Lagos minha cara Ana Cristina meu cara Rodrigo Fernando vai ter até trio elétrico isso mesmo que eu vi é a gente gosta de um barulho a gente vai passar pelas principais ruas e avenidas da cidade com o trio elétrico chamando todo mundo para vir para cá para a Praça Ramstebet para esse sorteio a partir do meio dia aqui na Praça Ramstebet tá certo Fernando muito obrigado gente você que está acompanhando a gente já cruze os dedos você que participou da promoção porque logo mais você pode ser o sortudo a levar para casa esse carrão esse Renault Kwid zerinho zerinho é o Grupo RCN de comunicação fazendo a diferença na vida dos ouvintes na vida dos telespectadores e claro você que não participou não fica triste porque vão ter vários outros sorteios várias outras promoções o Grupo RCN é isso é isso presenteando você porque nós estamos eu sempre digo no Pulseira de Prata que nós estamos no ar por conta de você telespectador por conta de você rádio ouvinte que nos dá essa audiência maravilhosa em toda Três Lagoas em toda a nossa região então fica ligadinho porque hoje é o dia hoje é o dia 60 mil reais Renault Kwid zerinho quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda Ana claro que a gente não pode participar mas eu já quero aqui desejar boa sorte a todos aqueles que já participaram que já foram nas empresas participantes já compraram já preencheram o cupom e estão em casa acompanhando a gente e ó lembrando que você pode vir também para a praça acompanhar a gente aqui ao vivo que o sorteio vai ser aqui ao vivaço e você é o nosso convidado Ana, volto com você no estúdio tá certo Rodrigo obrigada obrigada Fernando pois é gente então hoje a partir das 11 horas quem será o ganhador quem será a ganhadora desse carro zero quilômetro demorou mas chegou é a explosão é a promoção explosão de prêmios que chega na reta final hoje com o sorteio desse carro zero quilômetro então logo mais a partir das 11 horas no TVC agora pela TVC e pela cultura FM vamos ficar sabendo quem será o sortudo que bacana né gente e eu quero agradecer inclusive a audiência dos nossos ouvintes gente mas é eu falo que esses ouvintes do RCN notícias são são muito fofos gente a Margarete Lopes passou aqui para me deixar um bolo gente nesta manhã nem entrou aqui para me ver né Margarete eu estou brava com você viu Margarete sempre vem aqui passa deixa ali para as meninas na frente não entra Margarete minha querida obrigada pelo seu carinho pela sua audiência viu aí a Margarete disse olha não deu tempo de fazer o caputino mas a Selma Carneiro não veio aqui não trouxe um caputino Beto Silva olha isso caputino caseiro que ela fez olha que maravilha gente não tem como né esses ouvintes do RCN Notícias Selma obrigada minha querida ela até mandou a receita do caputino como fazer caputino caseiro olha só toda sexta-feira está assim Beto aqui está uma maravilha viu só vem trazer bolo vem trazer caputino pão olha só só que o pessoal é que eu acredito que está tudo amado para você nada Beto para você nada mas para nós Beto não vamos repartir aqui com todo mundo Selma obrigada Selma Carneiro aqui do bairro Vila Nova minha querida não tem nem como agradecer vocês pelo carinho pela audiência de vocês pelo respeito que vocês tem com a gente tá bom muito obrigada mesmo você Margarete Lopes enfim a todos vocês muito obrigada pela sintonia vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo tem mais informações do setor policial Alfredo é com você Ana Cristina ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 85 quilos de cocaína que eram transportados em um carro na BR-262 casal esse que veio de Campo Grande estaria indo para o estado de São Paulo com o veículo Volkswagen esse carro estava com as placas de Presidente Prudente chamaram a atenção dos policiais rodoviários federais que fizeram a abordagem e fizeram uma revista no veículo o motorista estava bastante nervoso e dentro do carro os policiais encontraram no porta-malas 85 quilos de cocaína que estavam ali armazenados o motorista contou que recebeu uma oferta de 20 mil reais para pegar essa droga em Campo Grande e levar para a capital paulista junto com ele estava a esposa no banco do passageiro e no banco de trás os dois filhos o motorista acabou ali confessando o tráfico de drogas a mulher disse que não sabia de nada mas ficou complicado ela falar para os policiais que não sabia já que não tinha como disfarçar uma quantidade tão grande de drogas daquele jeito o homem e a mulher receberam voz de prisão foram levados para a delegacia de polícia federal aqui de Três Lagoas onde foram autuados em flagrante o homem levado para o presídio de segurança média a mulher para o presídio feminino as duas crianças filhas do casal tiveram que ser entregues para o conselho tutelar que procurou os familiares no interior paulista familiares da mulher e também do homem para que fossem entregues as crianças para que elas não ficassem no abrigo aqui em Três Lagoas os familiares vieram até Três Lagoas para poder levar a criança os 85 quilos de cocaína carga avaliada em 10 milhões de reais está sendo periciado e a polícia federal já abriu inquérito para anexar aí as outras duas apreensões feitas na BR-262 de um gol vermelho com 40 quilos de cocaína e também de um Peugeot 206 com 35 quilos da mesma droga agora a polícia trabalha aí para ver se esse entorpecente pertenceria a uma facção criminosa que está passando fracionado o entorpecente para tentar despistar a polícia prejuízo milionário para essa facção criminosa já que cada apreensão tivemos as duas que ao todo somado dá 10 milhões mais essa carga 10 milhões 20 milhões bruto aí apreendido pela PRF e Ana ontem o Getan o grupamento especial tático de motos da polícia militar apreendeu 5 gramas de crack com uma dupla ali na rua Antônio Estevam Leal no bairro Jardim Guaporé por volta das 5 horas a polícia fazia rondas pelo local para tentar coibir a mercadança de drogas quando passando por uma residência aonde estava sendo suspeito de haver um ponto de venda de entorpecentes eles perceberam que havia dois homens na frente dessa casa e os dois homens tentaram sair correndo ao avistar as motocicletas da polícia militar eles foram alcançados dominados e revistados com um de 22 anos os policiais encontraram 12 reais no bolso mais uma pequena quantidade de drogas e com outro 18 reais e alguns e o aparelho celular na residência onde foi submetido uma revista os policiais encontraram uma faca com risquícios de fragmentos de droga além de 280 reais em cima da pia a dupla recebeu voz de prisão e no momento que eles estavam sendo autuados ali na residência esperando por uma viatura camburão para poder serem levados para a DEPAC chegou um homem dizendo que queria comprar drogas no local esse também foi levado para a delegacia autuado como testemunha já que ele confirmou que comprava entorpecentes no local a dupla recebeu voz de prisão um homem de 22 e o outro de 28 anos por tráfico de drogas foram autuados em flagrantes e conduzidos para o presídio de segurança média aonde aguardarão pela audiência de custódia cerca de 5 gramas foram apreendidos ali no local mensagens de celular trocados entre eles serviu como prova para fazer a conexão da venda de entorpecentes no local e a polícia já abriu inquérito para formalizar a denúncia contra essa dupla essas foram as ocorrências de maiores frutos que tivemos nas últimas 24 horas mais informações no site jpnews no tvc agora e também no pulseiro de prato uma ótima manhã um ótimo final de semana para você Ana e para todos que nos acompanham pelo rcne notícias obrigada Alfredo 7h55 gente estou recebendo aqui um recadinho através do whatsapp da cultura e da tvc da kelly trevisan ela diz o seguinte bom dia gostaria de relatar um fato acontecido ontem e que já vem acontecendo há algum tempo lá no cruzamento da ranufo marx leal com a rua egid tomé em frente a van onde ficam algumas pessoas abordando os motoristas para pedir ajuda e etc mas tem um específico que quer de todo custo limpar ou seja lambuzar ela coloca entre parênteses os parabrisas né e mesmo diante da negativa ele insiste em fazê-lo até achamos que seria surdo pois a gente diz não e ele continua esfregando aquele rodo no vidro mas ontem constatamos que ele não é surdo e faz por gosto mesmo nos obrigando a aceitar e intimidando e amedrontou a minha filha que no momento vinha da faculdade com mais duas amigas e diante da negativa da minha filha ele começou a ofender e fazer gestos com os dedos não sei se ele fez ou faz isso com todos mas o fato é que isso não está certo não conheço as leis sou leiga nesse assunto mas acho que alguém ou alguma autoridade teria que ir lá e conversar com ele sobre isso e orientar pois estamos sendo obrigados a aceitar e estamos sendo ameaçados acho que isso pelo fato de o carro estar só com mulheres jovens se sentiu no direito de ofender em pleno trânsito as meninas ficaram muito assustadas nem querem mais passar por lá acho isso injusto de acontecer enfim gostaria que vocês repassassem esse assunto para alguma autoridade que possa fazer algo e respeito porque se ele tem o direito de ficar ali o nosso direito de passar por esse local e esperar o semáforo que é demorado com tranquilidade sem nenhum tipo de coação também tem que ser preservado acho que também daria uma boa pauta de reportagem obrigado a Kelly Trevisan ô Kelly muito obrigada viu pela sua audiência por estar nos passando esse recadinho a gente já falou bastante sobre esse assunto ali aqueles aquelas pessoas que ficam ali no semáforo a gente sabe que tem uns que estão trabalhando tem até um senhor que vende produtos ali tem gente de boa fé mas infelizmente tem uns de má fé também né tem uns que dão trabalho e ali já é caso de polícia a polícia precisa intensificar a fiscalização no cruzamento da Ranufo Marques Leal com a rua Egiditomé a Kelly dizendo agora que tem esse jovem esse senhor lá que fica querendo limpar o vidro dos parabrisas dos carros ali ninguém é obrigado a aceitar porque na verdade ele não limpa né lambuza ali e se a pessoa falou não é não então precisa aumentar a fiscalização Kelly a gente vai passar para a polícia militar vamos sim fazer uma reportagem ali no local para verificar esse assunto tá bom muito obrigada pela tua participação e por ter nos passado relatado o que aconteceu ali 7h58 ontem nós falamos aqui a respeito de terrenos baldios né gente aliás praticamente todos os dias a gente tem relatado aqui reclamações moradores de diversos bairros reclamando de terrenos baldios de surgimento de escorpiões o Rodrigo Lucas ele foi num bairro aqui da cidade ouvir aí algumas moradoras que estão reclamando de mato alto de sujeira vamos acompanhar a reportagem um problema que tem tirado o sossego dos moradores do Jardim Brasília o mato alto tem preocupado quem passa pela rua Carvalho com a perimetral sul na antiga linha do trem a dona Ilma de Moura é moradora do bairro precisa passar todos os dias pelo local e conta que sente medo tem sim tem que colocar o pós de luz né porque é muito perigoso é muito assaltante muito estupro tem que tem que colocar pelo menos um pós de luz nesse trecho onde nós estamos é um ponto onde os moradores reclamam bastante do mato alto e também da falta de iluminação de acordo com os moradores a preocupação é de que a qualquer momento alguém pode ser atacado aqui nesta rua e eles reivindicam os seus direitos aqui a Vera Lúcia também é moradora e conta que já procurou ajuda porém o problema continua está muito perigoso que esse mato eu já tinha reivindicado já tinha corrido atrás até porque eles vieram cortou-se a arma